É um motivo de alegria muito grande para nós estarmos aqui encerrando a quarta noite do Rodeio Show Cultural Uma festa que começamos no sábado passado com a parte da cabalgada Aí veio o concurso da Rainha do Rodeio e hoje estamos aqui onde iremos entregar a premiação Tanto para o pessoal dos três tambores, quanto para o pessoal do Rodeio e também a parte mirim do Rodeio dos Carneiros E também a nossa Rainha, a Madrinha, a Garota Cauter e a Princesa que irão receber a premiação junto com os demais peões Um evento muito grande para o município de Alto Garças Desde quando eu moro em Alto Garças em 2003 eu nunca vi um evento desse nível grandioso E queria agradecer a toda a população e região que esteve presente aqui conosco Justamente isso que eu ia perguntar para o senhor Uma festa que fica para a história e já coloca o nome da cidade de Alto Garças Não só na nossa região, mas em todo o estado com uma grande festa como essa É, com certeza, a gente tinha aqui as cidades vizinhas que tinham uns eventos que organizavam desse nível E graças a Deus conseguimos superar e hoje eu falo, Alto Garças hoje é o Barretão do Mato Grosso